Então agora falando da construção dessa tabela padrão O que nós vamos fazer é trabalhar da primeira até a última linha Então a gente vai colocar na primeira linha todas as palavras código E a primeira coluna tem que ser a palavra código zero Ou seja, todos os elementos tem que ser zero E agora a gente vai fazer da linha 2, como está aqui, até a 3 Até a n menos k Já que o número aqui de linhas é dado pela redundância do meu código Então nesse exemplo aqui anterior que a gente mencionou É um código com n igual a 6 e k igual a 3 Então n menos k também é igual a 3 Então não confundo É o n menos k que faz, que dá, digamos assim, o número de linhas aqui da tabela padrão E aí o que a gente vai fazer é o seguinte Nós vamos achar um vetor em vn de mínimo peso Ou seja, tipicamente a gente vai achar aqui para colocar na posição do E2 Nós vamos achar, por exemplo, alguma dos vetores que tenha um bit 1 apenas Certo? Depois a gente, digamos, faz com os outros também sendo só um bit 1 Ou seja, o peso de Heming sendo igual a 1 Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 1 Aí depois 0, 0, 0, 0 Aí 0, 1, 0 E assim a gente vai escolhendo esses vetores aqui de mínimo peso Tá certo? Depois a gente vai ver que Como esses cosets leaders, eles são os erros padrão Então é bom que o código lide com poucos erros Então por isso que a gente constrói isso começando com 1 bit errado apenas Depois 2 bits errados se houver redundância suficiente Depois 3 bits errados se o n menos k for o suficiente Então o que a gente faria aqui é Escolher o E2, por exemplo, como sendo 0, 0, 0, 0, 0, 1 E agora a gente vai construir as outras colunas Simplesmente fazendo a soma do cosets leader Com a palavra código correspondente àquela coluna Então, por exemplo, aqui Essa é a palavra código 12 Então vai ser o ou exclusivo do E2 com o 2 Ou seja, somar os dois em aritmética módulo 2 E eu vou fazendo isso para o 3, para o 4 Até chegar na palavra código 2 elevado a k Nosso exemplo, quando o k é 3 Isso daqui seria a palavra código número 8 Então, notem só Todos esses elementos do cosets Eles são E2 mais uma palavra código Na hora de calcular a síndrome Eu vou multiplicar qualquer um desses elementos Desse cosets Pela matriz check de paridade transposta Então a gente já observou Que quando a gente faz isso Então multiplicando, por exemplo, pelo h transposto Vai ficar o E2 vezes o h transposto Mais o 2 vezes o h transposto Mas uma propriedade importante é que A palavra código Ela é justamente ortogonal Às linhas da matriz h Então quando eu multiplico qualquer palavra código Pelo h transposto Esse termo fica zero E aí por isso é que a gente pode observar Que todos esses vetores aqui nessa linha Têm a mesma síndrome Porque na verdade Não vai depender da palavra código Quer seja o 2, o 3 ou o 4 Essa influência da palavra código Ela é nula Porque ao multiplicar pelo h transposto Dá zero Então todas as síndromes aqui Basicamente vão ser O E2 Que vai determinar Então o E2 H transposto é a síndrome de toda essa linha Se eu pegar E3 Aí aqui embaixo vai ficar E3 mais o 2 E3 E assim por diante Vai ser justamente esse E3 Que é o Cosset Lider Que vai indicar a síndrome E assim por diante Então a gente já vê A gente já vê uma das propriedades da tabela Se manifestando Que é Todas as linhas Ou seja Todos os vetores que compõem Todos os elementos de uma linha Todos os vetores que compõem o Cosset Têm a mesma síndrome Certo? Isso é É um negócio importante E só para frisar aqui A gente na hora de construir A gente vai achando vetores Para colocar aqui Como sendo O Cosset Lider Que não estejam no Array Não estejam na tabela ainda Então na hora de construir Por exemplo A linha 2 Eu termino Aqui a linha 2 Aí eu venho aqui Para construir Por exemplo Escolher Na verdade O vetor E3 Na hora que eu faço essa escolha Esse E3 Não pode ser Nenhum dos vetores Já Incluídos na tabela Ou seja Nem a linha 1 Nem a linha 2 Pode ter Um elemento igual Ao que eu escolho Para o E3 Certo? E aí Com isso Eu vou Digamos Construindo de tal maneira Que não tenha Repetição aqui Na hora que eu escolho E aí Outras propriedades Que o livro texto Aborda Vão também me garantir Que essas somas Com code words Vão levar A vetores Que ainda não apareciam E além do mais Por fim Quando eu terminar Esse processo Eu vou ter Todos Os elementos Do VN Aqui na tabela Ou seja Eu vou ter Todas aqui no caso Por exemplo 2 elevado a N Possíveis vetores binários Com N bits Certo? Então é assim que se constrói O coset A principal preocupação É só a revenda Colocar todas as code words Aqui na primeira linha Com a code word 0 Sendo a primeira Aí escolher Um padrão de erro Normalmente A gente vai então Fazer Como eu disse 0, 0, 0 0, 0, 0, 1 E por que isso? A opção é por usar O mínimo peso de rem Possível Já que Esses coset líderes Eles vão ser Justamente os padrões De erro Então eu quero que O meu código de bloco Esteja apto a lidar Com poucos erros Por exemplo Um erro apenas No bloco Depois dois erros E assim por diante Então eu vou construindo Essa escolha Dos coset líderes Com base nessa premissa E aí depois Por mágica Então a própria tabela Vai se ajustando A partir dessa simples Operação de somando Os líderes Com cada palavra código Ela vai se ajustando E me dá Aquelas propriedades Interessantes Que a gente já comentou Que a gente já vai se ajustando E aí E aí Obrigado.